O que essas pessoas tinham em comum? Todos esses jovens atores morreram de maneira trágica criando uma comoção enorme nas pessoas que correram para consumir seus trabalhos mais recentes que antecederam suas mortes. Blandoli, filho do lendário Bruce Lee, foi morto em 1993 enquanto gravava o filme O Corvo. O incidente ocorreu durante uma cena onde ele levaria um tiro. A arma que deveria estar descarregada atirou um projétil em seu abdômen tirando a vida do ator, na época com 28 anos. O fato fez que as pessoas corressem para ver o filme, alguns comovidos pela tragédia e outros pela mórbida curiosidade de talvez identificar a cena onde o ator morre no longa. Cena essa que foi retirada do filme e destruída. Heath Ledger também tinha 28 anos quando no dia 22 de janeiro de 2008 foi encontrado morto em seu apartamento. A causa da morte foi intoxicação por remédios prescritos. Paul Walker tinha acabado de filmar o filme The Dark Knight, que foi lançado após sua morte, e atraiu a atenção de muitos curiosos que desejavam ver seu último trabalho concluído. Paul Walker morreu no dia 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, num acidente de carro no sul da Califórnia. No momento ele filmava o filme Vilosos Furiosos 7. Os produtores foram obrigados a completar suas cenas usando um dublê digital. A morte de Walker gerou uma curiosidade tão grande que o filme se tornou recentemente a quarta maior bilheteria de todos os tempos. Agora eu faço a pergunta, por que somos tão atraídos pela morte? Por que a morte de uma celebridade que a gente nunca viu pessoalmente na vida gera tanta curiosidade? Esse tipo de curiosidade mórbida pode ser vista aqui no Brasil recentemente com a morte do cantor Cristiano Araújo. A imprensa sugou a morte do rapaz até no Poder Mais, transformou a dor em show póstumo. Mas a culpa é das TVs? Bom, se as pessoas não dessem audiência, a cobertura de sua morte não seria tão extensa. Eles apenas saciaram essa nossa curiosidade. Curiosidade essa que chegou a níveis extremos, a ponto de pessoas divulgarem imagens do cantor agoniando ou morto, sendo preparado para seu enterro. Isso foi de uma falta de respeito, de uma falta de caráter imensa. Mas não só das pessoas que filmaram, mas também daquelas que divulgaram as imagens nas redes sociais. Mas voltando a pergunta que fiz, por que temos essa curiosidade? Eu lembro de quando o Heath Ledger morreu, eu senti uma certa identificação. Não só porque ele interpretava um personagem do qual eu gostava, no caso o Coringa. Mas porque ele tinha a mesma idade que eu. Eu e ele somos de 79. Aí na hora vem aquele pensamento, nossa poderia ter sido eu. Eu acho que em alguns casos, acabamos criando algum tipo de identificação, seja pela idade ou pela forma da morte. Por exemplo, Paul Walker morreu em um acidente de carro. Muitas pessoas perderam parentes e amigos assim. O que acaba gerando uma identificação. Elas acabam revivendo aquela dor. E isso gera curiosidade e empatia. Eu acredito também que no caso de celebridades, nós acabamos consumindo seus últimos trabalhos de forma desenfreada com uma espécie de despedida. Já que não teremos um próximo trabalho. O que eu não consigo explicar aqui é o porquê de algumas pessoas irem além e querer ver até o corpo de alguém desfigurado. Coisa que a internet tem de sobra se você procurar. Uma vez eu li que as pessoas param para olhar um acidente de carro porque elas se colocam no lugar do acidentado. Constatar que é outra pessoa ali e não você dá um certo tipo de prazer inconsciente. Você está lá, saudável, enquanto a outra pessoa está lá, moribunda. Ou então, ela para pra ver pelo simples fato de quebrar a rotina repetitiva da vida monótona dela. Particularmente, eu não gosto de ver acidentes e esse tipo de coisa. Sinto compaixão pelo sofrimento alheio. Eu acho que ceder a esse tipo de curiosidade mórbida é ceder para um instinto irracional ligado aos nossos ancestrais que moravam em cavernas. Eu acho que já evoluímos o bastante para não transformar a dor de alguém em espetáculo. Enfim, essa é a minha opinião. Deixe aí de vocês nos comentários. Não só a opinião, mas a explicação de vocês para esse comportamento. Por que a morte atrai tanto a atenção? Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook. Você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram. E para fechar, temos um grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E nós também temos um site que é o www.Poligonautas.com Para você que gosta de cinema, quadrinhos e etc. E lembrando que ele é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Hasta! Tchau, tchau!